Peitinho pequenininho da bunda grandona Peitinho pequenininho da bunda grandona Vai se acavalona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vai se acavalona Vai se acavalona Puta por cima e me dota por cima e me dota por cima e me dá o sedado Toma cavalgada, toma, toma cavalgada Toma cavalgada, toma, toma cavalgada Vai se acavalona Peitinho pequenininho da bunda grandona Peitinho pequenininho da bunda grandona Vai se acavalona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima e me dota por cima e me dota por cima e me dá o sedado Toma, toma cavalgada, toma, toma cavalgada Toma cavalgada, toma, toma cavalgada